Para acessar o fórum é bastante simples, você vai entrar no seu encontro Após fazer todas essas atividades que estão aqui no seu encontro Você vai até o fórum, você aguarde, o fórum está aberto, você vai clicar nele E aqui vai estar o tópico do seu tutor Você vai clicar no tópico do seu tutor Vai ler o material que ele colocar no fórum E depois você vai clicar em responder Aqui você vai colocar a sua resposta Caso o seu tutor peça para você armazenar algum arquivo, Word, PDF ou qualquer outro anexo Você vai vir aqui em avançado Ele vai abrir uma função de mensagens Onde tem mais opções para você estar editando Aqui você pode gravar áudio, você pode enviar imagens, vídeos E bem aqui nessa parte onde está em anexos Você pode adicionar um documento Ou Word, ou PDF, ou aquilo que o seu tutor pedir Depois disso é só você clicar em enviar mensagem ao fórum E pronto Você respondeu o fórum do seu tutor E aí